Doutora, eu quarentei e eu comecei a perceber o meu colo marcado. Como eu faço para prevenir ou para melhorar isso que vem piorando a cada dia a mais? Gente, é muito comum que as mulheres, depois dos 40 anos, principalmente, elas notem realmente essas rugas mais marcadas no colo. E isso cada vez vai ficando mais visível, seja pelo envelhecimento, pelo excesso de sol, que é uma das grandes causas, mas também pela posição de dormir, que muitas vezes as mulheres ficam de lado e amassam, criando os slip lines do colo. Para isso, nós temos três tratamentos que são super legais. O primeiro é através da aplicação do UltraBioJet, que é uma plataforma pneumática que injeta ácido hialurônico nessas ruguinhas sem agulhas. O segundo é através do uso de tecnologias que tratam a flacidez, principalmente o laser Fotona e também os lasers, que na verdade não são lasers, ultra são microfocados, como o Lifter e o Ultraform. Além disso, também temos os injetáveis, como os bioestimuladores de colágeno, principalmente o Radiesse ou o Sculptra nessa área, que normalmente são menos utilizados do que os ácidos hialurônicos, como o Profay e o Skin Booster, que são excelentes para hidratar essa região e melhorar a qualidade. Então, se esse é o seu caso, você está com rugas no colo, vem, clica aqui embaixo que a gente vai te ajudar. Tchau! Tchau!